Aqui, você sabia que pode ter sintomas de gravidez e nem perceber? Toda mulher em idade fértil já, às vezes, teve algum mal-estar e ouviu de alguém e deve ser grávida passando mal. Ou, às vezes, você encontra alguém que acabou de descobrir a gestação e parece que vocês duas têm os mesmos sintomas. Será que é coincidência? Mas isso é porque existem sintomas de gravidez que você nem imagina, que vão muito além das náuseas e vômitos da gestação. Quer saber mais? Fica comigo que eu te conto no vídeo de hoje. Olá, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou Maria de Fátima, sou médica, ginecologista e obstetra. E hoje eu quero te convidar a conhecer os sintomas diferentes de gravidez. Aqueles que você nem imagina. Ixi, juro que você não tá inventando nada, né? Que isso, gente! A Gigi tá muito desconfiada hoje. É claro que é tudo verdade, eu já te conto. Mas antes, antes eu quero te pedir, eu quero pedir o like, o seu joinha aqui embaixo nesse vídeo. Isso ajuda muito o nosso trabalho, ajuda com que esse vídeo chegue pra mais pessoas. E além disso, se você é novo por aqui, se inscreva no canal, vai lá no sininho, ativa as notificações. Assim você vai ficar sabendo toda vez que sair vídeo novo. E a primeira coisa que vocês precisam saber é que os sintomas de gravidez, eles começam a partir da hora que o embrião implanta dentro do útero. Que nós chamamos esse momento de nidação. Muitas vezes os sintomas de gravidez, eles podem passar despercebidos, ou até mesmo serem confundidos com alguma doença, ou até mesmo com a TPM, aqueles sintomas do período pré-menstrual, né? A maioria dos sintomas, eles surgem ali na quinta ou sexta semana de gravidez. Que equivale cerca de duas a três semanas, o dia que você ovulou. Você sabia que a gravidez é contada a partir do primeiro dia do ciclo menstrual? Eu sei que isso pode dar um pouco de confusão. E aí eu também quero te convidar a assistir o vídeo que eu falo direitinho sobre isso. Sobre o primeiro mês da formação humana, o segundo mês de gravidez. Vou deixar esses vídeos aqui no card e também na descrição pra vocês. Você vai ou não falar dos sintomas? Claro que eu vou te falar e eu vou começar te falando do primeiro sintoma. Alteração do gosto e do cheiro. É muito comum, surge ali em torno da sexta semana de gestação. E vai muito além daqueles desejos e aversões à comida. A mudança de paladar, apesar de não ser muito falada, é um sintoma super comum da gestação. E às vezes, por exemplo, um doce que você tem o hábito de comer, de repente você come ele e, nossa, parece que ele tá muito mais doce. Parece que você desacostumou com aquele tipo de alimento. Ou até mesmo o café, que é um grande alinhado seu ali no dia a dia. De repente você toma ele e parece que ele tá com um gosto estranho. Algumas pacientes ainda tem um gosto tipo metálico na boca, não associado a nenhum alimento que consumiu. Então, todas essas alterações do cheiro, do paladar, pode estar associado a uma gestação. O segundo sintoma de gravidez é sobre o calor. E eu tenho uma métrica minha, uma métrica pessoal, de que pelo menos 80% das pacientes, ou pelo menos das gestantes que eu acompanho, os dois sintomas que elas sentem, na maioria das vezes, é calor e cheiro. Será que isso é bom? Ah, gente, eu acho que é bom, né? Porque pode ajudar os pacientes a conhecerem a gestação, saber e identificar que estão grávidas. Eu já vi paciente confundir até com a menopausa, porque é um calor tipo aquelas ondas da menopausa, que uma hora tem uma onda de calor, outra hora pode ter até uma sensação de frio. Essas ondas de calor acontecem por conta da liberação de um hormônio, o estrogênio. O estrogênio faz uma alteração dos vasos sanguíneos, aumentando o fluxo para o bebê, que pode sim causar esses sintomas de calor. E com a dilatação das veias e artérias, a temperatura corporal na gravidez pode subir até meio grau. Então isso vai fazer com que a mulher sinta mais calor, com que ela tenha muito suor, que ela transpire mais e que ela também tenha dificuldade de suportar os dias mais quentes de verão, sejam dias ali que as gestantes passem um pouco mais de mal. Além do calor, essa dilatação dos vasos sanguíneos pode ocasionar também queda da pressão, aumento da frequência cardíaca. Algumas pacientes costumam perceber que o coração está ali mais agitadinho. A melhor forma de lidar com isso é com bons hábitos, hidratar-se bem, usar roupas leves, procurar ambientes com temperatura mais amena. O terceiro sintoma de gravidez é sobre o nariz entupido, também conhecido como a rinite gestacional. Ele também é um sintoma muito comum, pode surgir em qualquer época da gestação, mas é mais comum ele surgir ali no primeiro trimestre, mais próximo ali da décima terceira semana de gestação. Ai meu Deus! Acordei respirando por uma narina só. Sei não, hein, Gigi? Acho que vale fazer um teste de gravidez aí, hein? A rinite na gravidez é uma congestão nasal, um entupimento ali do nariz mesmo, que começa a partir da gestação. Ela pode durar até duas semanas após o parto. Geralmente, depois de 15 dias pós-parto, ela desaparece, mas na maior parte das vezes, o tempo máximo que ela dura são ali em torno de seis semanas. Embora pareça ali um entupimento nasal bem característico de quando você está com algum sintoma de resfriado ou de alergia, essa rinite gestacional não é patológica, não indica nenhuma doença, tá bem? Nós não sabemos exatamente por que ela surge. Existem alguns trabalhos que falam que é por conta das alterações hormonais do estrogênio, da progesterona, da alteração dos vasos sanguíneos da gestação. Ainda não existe um consenso, mas é um sintoma, sim, super comum na gestação. Inclusive, é tão comum que 20 a 30% das gestantes podem ter esse sintoma. As pacientes, elas queixam ali de congestão nasal, às vezes associadas a algum corrimento viscoso, alguma secreção mais transparente saindo do nariz. Pode ter associado a isso o lacrimejamento, a coceira nos olhos. E também, durante a noite, pode fazer com que essa gestante durma de boca aberta. Ela ir atrapalhando a qualidade do sono dessa paciente, fazendo com que no outro dia, por exemplo, a paciente esteja mais cansada, mais sonolenta. Se tirar muito a qualidade de vida dessas gestantes, em alguns casos pode ser necessário que seja medicada essa congestão nasal. E o quarto sintoma que eu quero falar pra você é sobre a dor de cabeça. Esse já não é um sintoma tão comum, mas achei importante eu trazer pra vocês porque tem algumas pacientes que não tem enxaqueica, não tem história prévia de dor de cabeça. E na gestação, ali por volta da oitava semana, elas iniciam essa dor de cabeça, essa cefaleia. As alterações hormonais, né? Ali o pico do estrogênio, a mudança do fluxo sanguíneo cerebral justifica essa dor de cabeça, tá? E também aproveito pra lembrar que o cansaço e o estresse também pode piorar esse sintoma. O quinto sintoma é sobre a salivação excessiva, também conhecido como cialorreia. É um sintoma super comum. Acontece na maioria dos casos a partir da quinta, sexta semana de gestação. Esse aumento da salivação pode acontecer ali por alteração hormonal, né? E também pela presença de náuseas. Às vezes a paciente que tá nalseada, chega a vomitar, ela deglute menos o alimento, ela acaba ficando períodos de jejum mais longos, então ela aumenta essa salivação. Na maioria das vezes a salivação, ela melhora ali quando acabam os enjôos, né? As náuseas da gravidez. Mas algumas pacientes podem manter essa salivação excessiva até o término da gestação. Eu já tive paciente que ia pras consultas carregando uma sacolinha que toda hora ela cuspia. Ela não dava conta de engolir o tanto que ela salivava. O sexto sintoma que eu quero te falar é sobre a tosse. A tosse, ela é sim mais comum na gestação por conta da alterações do sistema imune dessa paciente. Ela acaba ficando ali mais suscetível à alergia, a infecções também. Só lembra vocês que quando a grávida ela tiver esse sintoma de tosse associada a febre, prostração, alguma alteração do quadro geral dela, é recomendado que ela procure um médico. Que ela não encare isso como um sintoma apenas de gravidez, tá? O sétimo sintoma que eu quero te falar é sobre alterações da visão. Aquele turbilhão de hormônios que acontece nas gestações podem sim fazer alterações visuais na gestação. E algumas gestantes vão relatar ali o olho seco, ardência nos olhos, a vista embaçada, o aumento ou até a diminuição no grau da lente. Isso acontece pela alta concentração dos hormônios ali fazendo alterações vasculares na mãe. Na grande maioria das vezes essas alterações elas vão passar despercebidas ou são sintomas muito leves. E agora me conta você, teve algum desses sintomas e você nem desconfiou que estava grávida? Quero saber aqui nos comentários. Me conta também se você concorda com a minha hipótese, que a maioria das gestantes sente cheiro e calor exacerbado. Deixa aqui nos comentários, eu vou adorar te ler. Obrigada por vocês terem me acompanhado até aqui. Um beijo carinhoso pra vocês e até a próxima semana. Tchau, tchau.